Falando com Deus, muitas vezes, em momentos difíceis, meus pensamentos se direcionam para os meus problemas e eu acabo me esquecendo do tamanho e do poder de Deus. Sei que só Ele pode me ajudar em todos os momentos e que Ele estará ao meu lado independentemente de qualquer coisa. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer por mim. Obrigada por este amor tão sincero, único e especial. Sem a tua ajuda, eu nada seria neste mundo. Já parou para pensar que todos os seus problemas poderiam se resolver com a ajuda de Deus. Não deixe que nada te assuste ou te deixe triste. Tenha Deus sempre em seu coração e peça a sua ajuda. Com Ele, ao seu lado, tudo será mais fácil. E acredite, do fundo do seu coração, Deus nunca nos abandonará. Em momento algum, não importa o que você esteja passando, confie todo o seu coração em Deus e os seus problemas se resolverão da maneira correta. Tenha fé e acredite que tudo vai melhorar. Não se esqueça nunca de que Deus te ama e quer sempre o seu melhor. Abra o seu coração. Confie nas promessas que foram feitas para a sua vida. Os problemas sempre aparecerão em nossos caminhos para nos fazer desistir de tudo aquilo que sonhamos e imaginamos para as nossas vidas. Mas não deixe que eles te impeçam de realizar os seus sonhos. Confie toda a sua vida nas mãos de Deus e Ele te ajudará a enfrentar qualquer obstáculo que possa aparecer em seu caminho. Com Deus, ao seu lado, você pode fazer o impossível. Só Ele sabe o que é melhor para a sua vida e vai te ajudar em todos os momentos da sua existência. Não deixe que os problemas da vida abalem a tua fé e confiança em Deus. É claro que em alguns momentos tudo vai parecer difícil, difícil demais, mas tudo se resolve da maneira correta quando mantemos a calma e confiamos todos os nossos problemas em Deus. Acredite, lembre-se de que Ele sempre estará ao teu lado e fará o melhor para que você seja feliz mesmo que a estrada seja torta. O final vai compensar. Acredite. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fica com Deus.